Nossa, outro carro vindo, ó aqui ó, bandido, bandido, bandido Morra! Caraca, mano Ih, cara, é polícia, todo mundo dando tiro pra todo lado, cara Calma aí, mano, tamo na mema Mema polícia, eu contra polícia, eu, nós Mais fácil que a brincadeada, essa porra Nossa, mas que cara bravo Bem-vindos, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas E tô num 7x1 aqui de novo Pra fazer aquela missão lá de exterminar a gangue Aquela gangue que contrata a gente pra matar os outros Desculpa, seu lugar aí, foi mal A gangue que contrata a gente pra exterminar pessoas Só que hoje será o contrário Nós iremos exterminar ela, entendeu? Faremos um bem pra sociedade como um todo Matando aquela gangue, diminuindo a criminalidade E ajudando as polícias Deixa eu lá pegar uma arma Ó o rapaz que vende arma ali, ó Preciso pegar um ângulo que favoreça aqui Aquele ângulo ali não tava favorecendo não Infelizmente não tem condições financeiras Vou ter que partir por um jeito mais difícil, né? Ninguém mandou me avisar que dava pra roubar a arma Calma aí, mas precisa roubar ele, né? Não, não tem nem quem ofender ali no caso Eu preciso dar arma pra um trabalho hoje de noite Então empresta aí pra mim, por favor Ih, cara, não deixa eu mais dropar a arma dele, não? Onde já se viu? Tô vendo ela? Roubar veículo Eita, é eu vender arma pra dar uma lucradinha Deixa eu ver se dá pra interagir com a loja ainda mesmo Depois de eu mover o carro de lugar Acho que não dá mais pra interagir com a loja não, velho E aí, cara? E aí? E aí? O meu boneco é esquizofrênico Ele tá conversando com nada Complicou a minha situação Porque eu estava achando que eu ia conseguir pegar a arma, né? Do vendedor de arma E agora deu ruim Porque eu não consegui Tem uma arma aí, cara? Não, só pra saber mesmo, pera aí O que é isso? Ele tem? Não, é pior que você tem mesmo Não é que você tem mesmo Calma aí Nossa, por algum motivo eu achei que você ia ter mesmo Calma aí, mas vamos conversar Enrola, não? Calma, moço Puta, tá dificultado aqui, minha Tecla R para... Ah, esse aqui eu peguei, hein? Eu acho que ele bugou Dá pra pegar assim, só que ele bugou Ó a pistolinha Ah, moleque Ué? Cadê o cara, velho? Mas, mano, eu ia voltar ele pra... Sei lá, só pra dar uma olhadinha Tomou pó de pirim-pim-pim Vazou, mano Porque, na verdade Sei lá, Deus levou a alma dele Esse rapaz aqui é outro Vamos tentar uma abordagem mais agressiva aqui E aí? Aí, não tem polícia te seguindo, não, né? Não, não tem nada Eu vou te ameaçar Vamos pro alto Puta O que é isso? Puta merda Opa, o que é isso? Puxa Infelizmente, não tá tendo como mais mesmo Ó, eu tenho uma pistola Não é uma metranca, mas já é alguma coisa Será que esses caras têm uma arma? É, e vendedor de maconha Acho que não deve ter muita coisa aqui, não Me vê dois craques, hein, mano? Você pode fazer alguns trabalhos legais Para os criminosos E tirar um dinheiro extra Cometer crimes dentro do território Ou atacar os criminosos Pode ser muito perigoso O que é isso, cara? Poxa, eu tô lento Ó, mano, trolou demais Tá valendo ali o jogo Pôr ele pra ali Nossa Eu achei desumilde isso Ah, tô com a minha arma ainda Menos mal, velho Será que esses caras estão lá ainda? Ah, velho Eles saíram, velho Jogo safado Eles iam ver o que é bom pra tosse Será que era ali? Aqui, é uma área de gangue Mas agora eu não tenho certeza, hein Mano, se é um negócio da... Não sei o que significa Essa área de gangue aqui Pessoal, eu voltei aqui Porque eu gostei desse cara aqui, velho E agora eu vou tentar comprar uma arma nele mesmo Sem... Sem avacalhar com o negócio Não tem como Tocar as coisas, velho Eu vou tentar mais uma vez, tá, mano? Sério que não é nada, pessoal Eu só tô querendo uma metranca Que eu já consegui uma outra vez Tô querendo de novo, tá bom? E é tipo essa que eu quero, hein É isso, mano Você tem que dropar ela pra mim dessa vez de novo Lembra? Lembra que você dropou ela pra mim? Hein? Hein? Muito obrigado Nossa, mano I love you Ai, Lord, thank you Boa, era disso que eu tô falando, mano Agora é o seguinte Eu já tô bem armado Só falta encontrar aqueles caras da gangue, tá ligado? Enquanto isso O que eu vou fazer, cara? Eu vou tentar fazer alguma missão aqui Opa Ih, eu conheço muito bem Sempre muito bem armado Licença aqui, pessoal Se fudeu Nossa, que cara sádico, velho Ó, vejo uma missão aqui interessante, hein Vixe, é uma missão de remuneração de 75 Não tem nada pra fazer mesmo Agora mudou Tem alguns atalhos Eu consigo cancelar a entrega Se eu ficar Deixar pressionado o E Eu acho que é só isso mesmo, mano Aí vira aqui pra direita Calmou 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 Você tá na rua Ah, velho Acabou, cancelou o negócio Eu atropelei o cara E fiquei com polícia Nem fiz de propósito, mano Calma aí, seu polícia Que necessário, mano Parece polícia Sei lá, velho Do nada Eita, duas estrelas É difícil de fugir da polícia aqui nesse jogo, mano É mais difícil de fugir da polícia nesse jogo aqui Do que no GTA, velho Nossa, velho Na verdade é mil vezes mais fácil no GTA Corre, Berg Uh, conseguimos dar a fuga da polícia Até que não foi tão difícil Pô, esse cara tá pisando no Uber, não tá não? Tá pisando no Uber E aí, colega Eu vi você mexendo no celular Acidente ali Acidente? Não É eu mesmo dirigindo Tá tudo sob controle, moça Fica em paz Fica uma carona Ó Que bom Eita Ah, ele vai entrar Ele vai entrar, cara Oxi Fui enganado Fui enganado Fui enganado Uau Pessoal Lembra o meu objetivo do vídeo? São aqueles três caras O objetivo É ajudar a polícia A diminuir a criminalidade Na cidade Cara, é o seguinte Eu posso chegar dando tiro E posso chegar atropelando Prefiro atropelar Mas acho que vai ter menos emoção Então, melhor 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 Cara Espero que esse cara Eles não reagem Que nem aqueles caras lá Que ficou Fazendo aquilo Boa noite Bom dia Mamãe mandou eu matar Um aqui Mas como eu sou teimoso Vou dar uma chutadinha na bola ali Eles me ignoraram Fingiram que nem viu Não sentiram Não viram O perigo E o medo Caraca, eu teria medo de mim Eu acho Principalmente porque eu tô com uma arma Mas pra eles Eu acho que eu sou invisível Vamos ver se eles vão me notar Aqui de alguma forma Fique esperto aí, Jão Cara, fica esperto Fiquei esperto aí, Jão E me dá logo um tiro Não é assim que funcionam as coisas não, cara Tem como eu farmar vocês aqui, não? Passa tudo aí Tô rico Bobos Tudo bobo Trinta e vinte criminosos Hã? Tem mais criminosos pra eliminar, véi Que legal Atira ali E não passa, véi Fedeu, calma aí Calma aí Calma aí Acontece o que é o seguinte, mano Minha arma boa foi pro saco, véi Agora ferrou, véi O cara precisa de mais Sei lá Esse cara tá com uma arma boa Deixa eu pegar ela, cara Boa, garotão É isso Isso que agora tem polícia também, véi Puta merda Ih, mano Sai daí, véi Calma aí, véi Você tava no meio do fogo cruzado ali Matei a véia, mano Como é que ele chocou o caramelo? Ajuda eu aí A polícia podia entrar em um confronto Ô, fala pra mim, Jô Que dá pra pular É brigado, Jô Polícia Caraca, não vai dar bom isso aqui não, mano Vou morrer, certeza Ponto com, ponto BR Bovo Nossa, outro carro vindo Ó aqui, ó Bandido, bandido, bandido Morra Caraca, mano Ih, cara É polícia Todo mundo dando tiro pra todo lado, cara Calma aí, mano Tamo na mesma Mesma polícia Eu contra polícia Eu, nós Calma aí, gente Tem que dar um pulo aqui Tive que fazer um parkour Vai, vai, vai Vai na onde, cara Tô fugindo de todo mundo Eu nem sei Falta 10 criminosos ainda pra matar Eu tô sem vida Tô parecendo um bobo Pulando de um lado pro outro Ô, polícia Você tem que tretar com os bandidos também, né, mano Ajuda eu aí, polícia Eu vou ficar aqui nesse vai e volta Vai, caramelo Morre de alguém Mas estão brigando entre eles Eu tô achando, hein Será que conta kill pra mim Se a polícia matar? Conta a polícia ali, véi Não, a polícia vai ferrar com a minha vida Fazendo isso A polícia tá meio Ela tá confusa ainda Nossa Olha os caras ali Vocês viram que o cara Eles mesmos se mataram? Ai, tia Foi mal Fiquei com medo Foi mal, tia Eu tô assustada Eu não sou muito boa Não serviria pra ir pra guerra, não Ai, desculpa, moço Se eu ver Na guerra Se eu ver alguém correndo Eu vou dar tiro, cara Eu nem sei, cara Deve ser inimigo aquilo Eu tô matando todo mundo Que eu vejo na frente, mano Meu Deus O polícia ali parece um zumbi Corre, Lucas Amor Tá faltando mais sete criminoso Nossa Acho que mataram o policial aqui, véi Vixe, mal Não tá nada Eles tão dando tiro que nem bomba no portão ali Nem me acerta Eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo, viu, gente Eu sei que eu vou ter que pular aqui Ih, que tipo de maldita ali, cara Foi mal Oh, não Tamo junto, né Querebrada Minha senhora Minha senhora Falar nada pra senhora não Tá feio o negócio ali, viu Eu tava com o tanto de vida que eu ganhei Eu não sei de quem foi Foi o Jeová que me deu vida Ai, puta merda Cara, esse cara tá com eles, não? Ô, mano Mas tá vestido igualzinho, cara Isso é um perigo Um perigo pra sanidade das pessoas Ai, tem que... Nossa, fodeu Mas sabe o que que é bom? Eles se matam entre eles Se um cara entrar na frente Entendeu? Eles se matam entre eles Acabou minha munição Pula aqui, Lucas Pula aqui, Lucas Pulou Boa É isso Calma aí Vai fazendo que nem um bandido mesmo, vai Cadê o que? Agora tá tudo fechado aqui Ó, vou pegar um cover Ih, mano Dá tigais Acerta aqui O A-Shirt aqui não acertava não, mano O que? O que? Os caras pulam também, mano Não, aí trolou, velho Aqui eu vou for Que com raiva nada Tu tá morto Eu creio que você ficar com raiva Seu bobão Falta só mais um Nossa, Matheus Território conquistado Você agora é dono desse território Geralmente é possível coletar os lucros da operação Os criminosos dessa área agora são seus aliados E serão suporte contra as autoridades Caso você precise Mas fique atento Pode ser ainda que alguém Algum rebelde Tente reconquistar a área pra ele Caraca, mano Dominamos uma área É isso? É nóis, mano Essa área é minha Você me respeita Respeita seu dono Pode ser mó da hora mesmo Ter uma área, hein, mano Que isso, gente Agora vocês podem acalmar Aí já acabou o tiroteio Vocês têm que ficar em paz comigo Cara, tô com 4.414 Ah, mano Tá Acho que a mulher ali Tá cega Acho que tá precisando de um negocinho ali, velho Tão nova Mas já ceguinha Sabe o que que é isso? Crack Não use craques, minha filha Você fica meia doida mesmo Não que eu saiba assim Mas é que eu, né Não que eu tenha, né Conhecimento de causa Mas já vi Crackudo, né E você faz essas coisas aí Que você faz aí, ó Ficar tentando subir uma rampa Que não existe Isso aí você não vai conseguir Você vai ficar aí Eu posso te ajudar Deixa eu tentar dar uma ajudadinha Nela aqui Ó Vamos pra lá, filha É isso, gente Quando vocês veem um cracudo Fazendo coisas que não deve Ajudem ele aí Você vai ganhar um pedaço do céu Ó Olha isso De nada também Nem agradece Mal agradecida Mano, olha aqui que da hora, velho Tem um lucro do território Tem um ícone Que aparece Cara, os malucos que eu matei Agora trabalha pra mim Vamos ver como eles vão me tratar dessa vez Patrão Chefão Opa Ainda não há lucros Que... Hum E agora, hein Vocês estão mais Vocês estão mais tolerantes A minha pessoa Hum É, vocês estão mais passivos, cara Muito obrigado pela colaboração E por serem esses copos, viu Da última vez que eu vim aqui Eu não fiz quase nada Vocês já começaram a me dar tira Que na verdade não eram vocês, né Eram outras pessoas Que eu matei, no caso Mas, muito obrigado pelos trabalhos Por favor, comece a trabalhar De forma mais eficiente Porque da próxima vez que eu vier aqui Eu quero lucro Vocês não estão me dando lucro Isso aí, cara Mas é isso Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Se você assistiu até aqui E é isso Valeu e fui Peace